Começou o esquento da bateria, hein? Nada na menina agora! Olha! Coisa isso! Coisa a menina! Coisa a menina! Coisa a menina! Coisa a menina! Esquenta da bateria! Feitiço da ilha! Coisa a menina! Coisa a menina! Coisa a menina! A torcida está soltinha! Vai começar a cantar no tempo do lado! Coisa a menina! 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 Boa ! Música E aí Cô E aí